Uma das coisas que tem chamado a minha atenção, não só de ver a comunidade de cyber, as pessoas, caráter e principalmente a idoneidade dessas pessoas, é olhar o quanto que essas pessoas são apaixonadas por que fazem. E falando de paixão, falando de construção de carreira, o meu convidado desse bate-papo, Anderson Torres. Anderson, grande prazer poder te receber aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renato, o prazer é meu. O peso dessa entrevista me deixa um pouco ansioso, mas muito feliz de participar, obrigado. Eu que agradeço, Anderson. Sabe que uma das minhas missões aqui é fazer que esse nosso bate-papo seja leve, seja humano, seja da mais pura busca de entender e conhecer a pessoa do Anderson, a história do Anderson, né? Lá no bairro do Piranga, naquelas imagens que vêm na sua cabeça de brincando na rua, bicicleta. Vamos começar falando um pouquinho de infância, Anderson? Bora. Como que foi a sua? Olha, eu sou um produto da comunidade pobre de São Paulo, das periferias. Meus pais são migrantes do Nordeste brasileiro, vieram em busca de oportunidades. Eu sou essa mistura cultural do Nordeste com o paulista, né? Então, nesse êxodo rural da época, claro, acompanhando a evolução industrial e tal, nos anos 80, 90, meus pais vêm pra cá, se conhecem e eu nasço nesse mix dentre as culturas. E assim, toda essa população que vem desse contexto não tem condição, não tem carro, não tem nada disso. E a bicicleta era o meio de transporte. E aí, olhando pra vida que meus filhos levam hoje, por exemplo, eu fico, não, mas quando eu era novo, eu fazia isso, já conhecia o país, a cidade toda, conhecia. E você, tudo você tem que ir de carro. Então, não tinha carro, não tinha nada disso. E a bicicleta era o grande meio de transporte. Então, eu já fui pra Santos, São Paulo pra Santos de bicicleta. Pra São Paulo inteira, rodava de bicicleta. E isso me traz memórias muito, muito divertidas. Que legal. De conhecer a cidade, as entranhas da cidade, de bicicleta com os meus amigos. Então, eu ia muito pro Riacho Grande, em Ribeirão Pires, né? Ali, por ali. Região linda, né? É, ia bastante pra lá, pra nadar e tal, pra desespero da minha mãe, claro, porque saia de manhã e só voltava à noite. Mas era um momento muito legal. A bike é presente na sua vida ainda hoje? Você manteve bike como um esporte ou não? Eu tenho a bike. Eu tenho a bicicleta. Andar é outra conversa, assim. Eu fiquei bastante ativo com a bicicleta uns dois anos atrás. Aí, depois eu dei uma parada. Agora, meus filhos também não me deixam mais andar de bicicleta, porque eles pegam. Quando eu vou ver, eles já pegaram a bicicleta. As bicicletas, né? Que a gente tem mais de uma. Mas não tô andando mais tanto. Tô tentando, junto ao crossfit, manter o corpo mais saudável, poder correr um pouco mais. Então, eu gosto mais da corrida hoje do que da bicicleta. Ah, que legal. Bacana. A evolução, né? Ou seja, a gente tem boas fases e adapta essas fases ao nosso momento, né? E sabe que a última vez que eu fui andar de bicicleta, eu fui pra praia de novo, fui com um amigo meu, e eu fui inventar de andar 50 quilômetros, uma pernada só. E aí, rapaz, meu filho gravou os vídeos e, assim, cômico, hilário, quem quiser olhar aí depois no Instagram pra dar risada comigo, porque foi divertidíssimo, cara, pra alegria dos outros, né? Porque me deu queima nas duas pernas. Teve uma hora que eu tive que me jogar na rua, assim, porque a dor era tão grande, de tão não acostumado que eu tava. E aí, agora, eu tenho dedicado só à corrida. Que legal. E ao crossfit. Bacana. Anderson, uma das coisas que a gente adora capturar aqui, né? São aqueles momentos áureos na nossa vida, quando nós nos deparamos com a informática da nossa época, né? Primeira experiência com computador, primeiro trabalho. Como que foi o início do trabalho e como que a TI chegou na sua vida, a informática chegou na sua vida? Eu fiz um serviço voluntário, assim que eu fiz 18, 19 anos, e eu fui pro Amazonas, e morei no Amazonas, na região amazônica, por dois anos, servindo, fazendo proselitismo, essas coisas no Amazonas. Aí, quando eu voltei, me deparei com o mercado de trabalho, eu queria ser médico, com a aspiração do jovem preto periférico, era ser médico. E, claro, as condições já vieram na porta, falaram, não, você vai ter que trabalhar outra coisa. E aí, um amigo meu falou pra mim, assim, olha, informática tá dando muito dinheiro, eu fiz o curso, o que você não faz também. E, na época, eram os cursos de MCSA, MCSE da Microsoft. E aí, eu entrei no curso, gostei bastante, só que eu não tinha computador. Entrei pra estudar informática, mas não tinha computador. Quem tinha computador era um amigo meu. E aí, o que eu fazia? Olha só que loucura. Eu, todo dia de manhã, eu ia na casa dele pra poder estudar no computador dele. Então, atrapalhava toda a rotina do cara, a rotina matinal e tal, o esposo dele acordando, e eu lá, mó inconveniente, na casa do cara pra estudar. E eu agradeço muito ele ter me dado essa oportunidade, assim, e ter me deixado pra fazer isso, porque foi o início do meu interesse pro computador. E aí, logo depois que eu tava com três meses no curso, eu recebi uma ligação pra vir trabalhar aqui na IBM, aqui em Hortolândia, morava em São Paulo à época, e aí as coisas começam a melhorar, e aí eu consegui um emprego. A sorte foi que esse serviço voluntário que eu fiz durante os dois anos no Amazonas, eu aprendi o inglês. Era uma comunidade muito forte de americanos que vinham pro Brasil pra poder fazer esse trabalho. E aí, eu tive contato com esse pessoal e aprendi o inglês por tabela. E aí, isso me abriu várias portas, né? Então, quando eu venho ali do curso, e aí com o inglês, pô, tava no boom dos MSS, dos serviços gerenciados, e aí foi quando eu entrei na IBM, e aí minha vida muda, transforma completamente. Que bacana, que jornada com ótimas combinações, né? E pessoa, anjos na sua vida, né? Estando ali, né? Um pouco de circunstância, de oportunidade, de preparo, né? Porque se eu não tivesse o inglês, também não tinha entrado. Mas também, se eu não tivesse ido fazer o serviço lá voluntário, servir ao outro, também não teria aprendido o inglês. Então, essa junção da circunstância com a generalidade das pessoas que estavam à minha volta, me propiciaram esses momentos de progresso. Graças a Deus. Graças a Deus. Se você estiver me ouvindo aí, o nome da pessoa é Roberto. Roberto. Deus o tenha, que o Senhor continue te abençoando. É isso aí, grande Roberto. Obrigado por nós termos aqui o Anderson, né? Ou seja, desenvolvendo esse trabalho super legal à frente de... É, o Roberto e a Verônica, atrapalhei as manhãs deles da rotina matinal por muitas vezes. Que legal, que história bacana. Anderson, IBM, uma casa excepcional, uma empresa que tem, né? Ou seja, o sinônimo do Brasil, tecnologia, se funde com a história da IBM no Brasil, mais de 100 anos, né? E você fez uma grande jornada na IBM, foram 10 anos na IBM, né? E tenho certeza que foi uma grande escola, onde você aprendeu muito e ensinou muito. Fala um pouquinho desse início da jornada, ou seja, o que você lembra dessa boa época aí de IBM? Eu sou de São Paulo, como eu falei, aí nesse comecinho da vida, eu já estava casado, já casei cedo. Recebo a ligação para trabalhar numa terceira da IBM, venho fazer entrevista aqui. E aí quando eu fiz a entrevista, para a minha sorte, o gerente foi com a minha cara, gostou de mim e falou, ó, você começa amanhã. Vim de São Paulo, Porto Lândia, não conhecia o Porto Lândia. Ele falou, você começa amanhã e já não é mais como terceiro, é funcionário da IBM. Eu erguei as mãos para o céu e aí fui procurar pessoas que pudessem me ajudar. e aí minha esposa tinha uma amiga que morava aqui em Hortolândia, aqui na região, e eu vim para cá. E aí comecei a trabalhar sem... De novo, né? Tinha acabado de começar o curso, não tinha muita experiência e foi grande escola mesmo. E vim para trabalhar de madrugada, olha aí o desafio. Olha só. Trabalhava da meia-noite às oito da manhã. O que era... O que poderia ser inicialmente um desafio negativo, né? De barreira, para mim foi uma grande oportunidade de poder estudar ainda mais. Porque o volume de trabalho era menor na madrugada, a monitoração escrutina dos gestores era menor também, então me deu bastante tempo a estudar. Então, os primeiros anos que eu estou na IBM, 60% do tempo era para estudar, porque não tinha muito volume de trabalho. Então, todos os cursos que eu podia fazer, eu fiz de madrugada. Então, aprendi, na época, Debian 1, Debian 2, Linux. Era Lotus Notes ainda, né? Você vê, eu estou ficando coroa já. É verdade. E a IBM era dona da Lotus e do Notes, né? Exatamente. Então, tinha esse tipo de tecnologia e eu já começo, então, a me interessar por segurança, a começar a fazer as primeiras implementações ali com Linux, com sistemas operacionais. Eu entro no Service Desk para atender um cliente gigante da IBM. Fico por uns 2, 3 anos. Estava na faculdade já aqui, na região de Campinas. E aí, um colega me apresenta a oportunidade de vir para a segurança da informação. E aí, a grande virada, isso mais ou menos em 2007, 2008, 2007, na verdade. Desculpe, 2006. Quando vem a oportunidade para eu ir para a área de segurança da informação, muito por conta do inglês, o conhecimento do Linux, dessas coisas que eu já estava estudando. E aí, passo para a segurança da informação e aí começa a minha trajetória. Entro no Service Desk, em operações, para trabalhar com Fire, IPS, IDS, HIPs, esse tipo de coisa. E aí, começa a minha trajetória dentro de segurança da informação. E nesse, ao longo desse período, eu conheci um monte de figurinhas que estão no mercado hoje, são grandes líderes do mundo de tecnologia. Eu trabalhei com o Fernando Madureira, trabalhei com o Leonel Conte, eu trabalhei com o Javier, trabalhei com o Pedro Drimel, que trabalhou na BlackBerry, na Nokia, num monte de lugar bacana. Eu trabalhei com um monte de gente boa nesse celeiro de segurança da informação. nessa época, a IBM estava na vanguarda de MSS, de Serviço Gerenciado de Segurança. Aproveitando aí do boom de outsourcing, a IBM estava no comecinho e eu fui um dos primeiros a entrar com essas pessoas que depois se tornaram uns ícones aí do mercado brasileiro, às vezes alguns deles até no mundial, trabalhando comigo nessa época. Legal. Anderson, você estava me explicando que depois dessa grande escola que é a IBM, ou seja, pegar esse know-how, essa musculatura numa nova área, cyber, com todos aqueles desafios. E aí é o momento de você também se autodesafiar. Ou seja, você vai ao mercado, você experimenta novas possibilidades, novas indústrias, novos tamanhos de empresa. Conta um pouquinho dessa sua trajetória pós-IBM. Eu estava um pouco satisfeito, especialmente com a grana, estava um pouco satisfeito, mas sobretudo com as oportunidades de participar mais, tanto do ponto de vista estratégico, da tomada de decisões, de tecnologias diferentes. E aí eu fui para uma outra empresa, tive um breve período numa empresa australiana. E aí eu vou, depois dessa experiência, que era exatamente a mesma coisa que eu fazia na IBM, eu fazia nessa empresa australiana. E aí as coisas azedaram por lá, também não estava muito legal, era exatamente a mesma coisa. Eu saí da IBM porque estava já enfadado daquela situação e fui para fazer a mesma coisa. Para ganhar mais, para fazer a mesma coisa. E aí quando você toma esse tipo de decisão, que é puramente por causa da grana, ela tem um período curto de tempo, assim, quando você toma decisões por conta do dinheiro. Porque o dinheiro não vai te satisfazer por muito tempo. Três, quatro meses depois você tem aquele aumento significativo, você já está adaptado à sua rotina de dinheiro. E aí as mesmas insatisfações que tinham antes eu comecei a ter nesse novo emprego. E aí o Senhor abençoou e eu fui para uma empresa suíça para trabalhar com pirataria de TV por assinatura. E aí foi um mundo completamente diferente. E eu aprendo um monte de coisa nova, coisa que eu só tinha visto na faculdade. Trabalhei com forense digital para identificação dos criminosos de propriedade intelectual. então era uma empresa, ela se chama Nagra, ela trabalha com acesso condicional, que é como que a gente acessa o conteúdo da TV. Então como é que a gente troca de canal e o canal abre na TV por assinatura, por exemplo. Essa tecnologia quem detinha era essa empresa. E aí tem uma pirataria, tem ainda até hoje o Gato Net, a pirataria voltada para isso. E o meu trabalho era, além de se infiltrar nos grandes núcleos, que fazem o roubo da tecnologia e a venda dessa tecnologia, encontrar os grandes vendedores, quem faz o descaminho dos equipamentos, como as redes desse mundo funcionam. Meu caminho era se infiltrar e entender como isso funciona. Sensacional. E aí trazer a tecnologia para dentro para criar contramedidas, fazer a conexão com os parceiros para bloquear, prender eventualmente essas pessoas. E aí eu viajo o mundo inteiro, participo de operações policiais em vários países, no Brasil várias vezes. E assim, coisa muito legal de colocar colete, de ir com a polícia até lá, sair igual a Oraponga, com computador na mão. Que legal. Muito legal. De ajudar a polícia ali a investigar, e não só investigar, mas ali manter a pessoa presa, produzir a prova necessária para que a pessoa continue presa. Sim. Então foi um período muito divertido de coisas que a gente só vê em filme. A gente só vê na televisão e eu estava lá no meio participando. E assim, é curioso pensar que quando a gente vê o desfecho dessas grandes operações, a gente acha que é um trabalho rápido e que é muito objetivo e tal. Mas não é, demora dois anos para você culminar em uma operação que vai efetivamente prender alguém. Então você começa com uma investigação num laboratório, entendendo como funciona o equipamento, colhendo provas, tentando encontrar as pessoas, puxando o fio, até que depois de dois anos você consegue deflagrar uma operação que culmina com a prisão de alguém. Então às vezes a gente é muito, especialmente o jovem, ele é seduzido pela ideia de que o hacker, ele vai desenvolver algum negócio e rapidinho ele já vai conseguir o desfecho daquele esforço e não é, demora bastante tempo. E durante, fiquei nessa empresa seis, quase sete anos e foram experiências muito legais com esse tipo de trabalho. Que bacana. Anderson, quero fazer uma pergunta agora que eu vi que você é um grande apaixonado por tudo que você faz, ou seja, as coisas para você foram conquistadas, né? Fica claro isso. Como foi para você virar um líder? Ou seja, gerir pessoas, né? Trabalhar o soft skill de, pô, ver uma pessoa do seu time que não está bem, você fazer aquele trabalho muito mais de psicólogo, muito mais de, né, ali de amigo. como que você se preparou, né, para poder chegar em posições de liderança e mais do que a posição, de fato, você cumprir com a missão de desenvolver pessoas. Olha, Renato, é uma provocação importante para mim que toca numa deficiência minha, na verdade. Eu gosto de acreditar que nós somos promovidos ao nosso nível de incompetência. Então, ninguém está pronto quando você é promovido. Você vai aprendendo à medida que você está na posição. e eu tenho um espírito de liderança bastante forte, então já conduzia da forma técnica, já era referência técnica para os lugares onde eu atuava e nessa empresa suíça que eu entro, eu entro como técnico, como engenheiro. Só que já liderava as ações, já tinha uma ambição para me tornar gerente, para me tornar o líder daquilo tudo que estava acontecendo e começo a atuar como liderança, fazer a minha atuação. Mas não estava preparado para lidar com pessoas e tal. Inclusive, tem um cara que se tornou depois uma Andy Casey para mim que trabalhava comigo nessa época e foi muito desafiador porque tanto ele não me aceitava como líder dele como eu não tinha os skills necessários para lidar com aquilo. Então, foi super difícil. Os primeiros anos enquanto líder foram muito difíceis. Então, aprender quando falar, quando não falar, quando esperar, quando é o momento certo de de repente chamar a atenção de alguém ou elogiar, eu não tinha muito esse tato. Eu fui aprendendo ao longo dos anos. Eu acho que eu me tornei um líder melhor agora nos últimos anos. Talvez nos últimos cinco anos eu tenha me tornado um líder mais eficiente com as pessoas. Mas muito por conta, primeiro, da exposição a mais pessoas, mas também por ter passado por escolas por empresas que investiam mais nessa preparação para o líder. Então, gastavam mais tempo preparando o líder. Inclusive, na empresa que eu estou hoje tem um trabalho muito importante com a liderança para garantir que ela seja feita de uma forma muito mais humanizada e muito menos da produção. Então, se preocupa-se muito com a pessoa para que a pessoa se sinta e tenha um lugar seguro para que a pessoa possa trabalhar psicologicamente seguro. Então, eu tenho me tornado um líder melhor à medida que tenho passado por empresas que também se preocupam com isso. Então, não foi fácil. Eu sou suspeito para falar. Evidentemente, eu vou falar que é a minha perspectiva. Eu acho que eu tenho me tornado melhor, mas acho que meus colaboradores, a experiência tem sido positiva nos últimos anos. Eu já tive o feedback esses dias de uma moça que trabalha comigo que ela tinha trabalhado com líderes bastante ruins e que, pelas primeiras vezes, um líder tinha pedido o feedback para ela, que ninguém tinha jamais pedido esse retorno. Me fala o que você acha do meu trabalho. Ninguém nunca tinha feito isso com ela. E eu fiz a primeira vez. Me fala o que você está achando e tem alguma coisa que eu posso melhorar para que essa relação possa continuar sendo saudável. Então, eu acho que a minha preparação foi na prática. Não sei se tem uma escola. Tem pessoas que são naturais, que nascem com a pessoa. e eu admiro muito essas pessoas que têm uma habilidade interpessoal mais aflorada, mais latente. A minha, ela precisou ser desenvolvida. Eu era uma pedra mais rústica, mais bruta no início. Extremamente eficaz na realização do seu trabalho, mas era um trator. Passava por cima de todo mundo, exigia muito dos colaboradores. Isso precisou ser ajustado ao longo do tempo. então essa foi uma deficiência que eu precisei trabalhar ao longo dos anos. Bacana você trazer de uma forma tão sincera e verdadeira. Assim, é notório o quanto que você traz algo verdadeiro. Obrigado. liderar pessoas, Anderson, é um desafio para todo mundo, principalmente com o choque das gerações que nós temos. Você está começando a liderar pessoas talvez de idade para ser nossos filhos, ou o contrário. Você tem pessoas no time que têm idade para ser seu, sei lá, seu irmão mais velho ou até pai. E aí eu acho que vai muito dessa humildade, da escuta ativa. Eu acho que uma coisa que o líder tem que fazer muito, fala-se muito, não, tem que fazer as perguntas certas, fazer perguntas... Sim, tem mesmo. Mas tem momentos que a escuta ativa é, muitas vezes, o que a outra pessoa está querendo, ser ouvida. Eu só queria ser ouvido. Enfim, e aí a gente vai aprendendo, é uma longa jornada da vida, a gente vai morrer aprendendo como se relacionar melhor e tirar o melhor resultado das pessoas. E é um pouco nisso, Anderson, que eu queria trazer essa próxima conversa. Eu tenho me disposto a dialogar muito com o board das companhias, com os conselheiros, os acionistas, o C-level como um todo. E eles têm trazido muito que nós, pessoas de TI, em especial de cyber, a gente somos muito bons, a gente, poxa, está ajudando em algo muito relevante, mas que a gente consegue traduzir pouco numa linguagem mais humanizada e principalmente uma linguagem para o leigo. Estamos falando de conscientização, estamos falando de engajar as pessoas por um tema super importante que é o tema de proteção, de risco, ou seja, de ter essa mentalidade de segurança e também na parte do digital mais aflorado. Como que você tem trabalhado, o que você acha de como conscientizar pessoas, como levar o tema de cyber de uma forma que as pessoas consigam dialogar? Olha, eu estou trabalhando na Plexi, na área de benefícios de bem-estar, que é a empresa passou agora por esse, mais recentemente pelo spin-off, que é essa separação do grupo Sodexo e se torna uma empresa independente, justamente para poder dar mais foco no seu negócio, naquilo que ela faz bem e por consequência tratar também melhor os problemas que porventura podem aparecer. E segurança da informação, eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa que dá bastante atenção para isso. Olha, que bacana. Então, existe bastante investimento, bastante atenção. Para você ter uma ideia, eu faço parte de comitês internos para tratar especificamente o tema do risco da companhia com o presidente do Brasil. e ele dá bastante atenção a esse tema. Então, a conscientização dentro da companhia ela vem como resposta desse endereçamento dos riscos, mas de uma forma também não imposta pelo time de segurança da informação, mas como um desejo da companhia como um todo. Então, eu tive a sorte de ter uma penetração, uma entrada com o board de um entendimento da importância desse tema para o negócio e daí tudo fica mais fácil quando você tem o apoio dessas pessoas. Então, a gente tem feito, entre outras coisas, inclusive, trabalhando com vocês aqui em alguma dessas iniciativas, os exercícios de phishing, uma comunicação mais leve, palestra, treinamentos, a introdução do programa de Security Champions, que é trazer o código mais perto da segurança da informação, conscientizar os desenvolvedores também a respeito desse tema, as pessoas em suas diversas áreas aprendendo sobre segurança, participando de treinamento. A gente tem um negócio muito legal que é o reforço positivo. Então, geralmente, quando a pessoa cai num phishing, ela leva uma multa, ela leva uma bronca. A gente faz o contrário, a gente dá multa também, com certeza, mas a gente também faz o reforço positivo, que é quem não caiu, quem está em dia com o alerta de segurança da informação, a gente reforça. Então, a gente manda mensagens reforçando o compromisso que aquela pessoa tem com a segurança da companhia. Além disso, as boas práticas de segurança que são implementadas dentro do dia a dia do trabalho. Por exemplo, eu acho que fica um pouco sem sentido quando você foca muito numa conscientização, mas isso não reflete nas atividades do dia a dia. Então, isso também precisa estar em harmonia com o discurso, a prática e o discurso. Então, acima de, além, claro, de conscientizar as pessoas, a segurança tem que estar livre de impedimentos, de coisas que vão minando essa confiança no time. Então, o time, então, as pessoas, nossos clientes, para o final, eles confiam no time de segurança que respondem prontamente quando eles têm algum problema. Seja na liberação, no entendimento ali do negócio para ser mais ou menos flexível numa regra que, às vezes, previne a pessoa de fazer alguma coisa, mas aí, se eu entendo o negócio, eu consigo trazer um pouco mais de flexibilização. Então, a gente tem uma porta mais aberta com o cliente final, com o nosso cliente, que é o usuário que usa a tecnologia, e a gente consegue ajudar a entender que segurança é importante. Essa semana, por exemplo, eu tive um caso muito curioso que a pessoa não conseguia mandar o e-mail. Por conta das regras de DLP, ele não conseguia subir o e-mail que ele precisava. Tá. E ele estava bem bravo porque ele não conseguia mandar, ele tinha um deadline com o cliente dele, ele podia perder o dinheiro, consequentemente, a comissão dele estava ali impactada porque ele não conseguia mandar o e-mail. E aí, a pessoa me chama no Teams, na ferramenta de comunicação da companhia e expõe o problema. E ele quer uma solução muito rápida. E aí, eu falo pra ele, olha, você precisa abrir um ticket pra poder fazer isso. Eu sou meio burocrático com o cara, e falo assim, olha, você precisa seguir o processo. Ele, que processo, bicho? Eu estou aqui na margem de perder o negócio, eu não tenho tempo pra seguir o processo. E aí, é o momento de fazer a conscientização. Ele fala assim, olha, tá bom, eu entendo o seu problema, vamos tentar fazer assim. E aí, eu ajudo ele a contornar o problema de uma forma conseguir executar o trabalho. Então, essa comunicação com o seu usuário de forma leve e efetiva, ela também ajuda na conscientização no dia a dia. Ou seja, a efetivação, a materialização do trabalho ali do dia a dia precisa andar junto com a conscientização. Então, não adianta uma, você conscientiza, ah, não, não pode. E aí, depois você vai lá e abre, não adianta. E o contrário, a mesma coisa. Você conscientiza que o negócio é importante, mas aí a segurança impede o negócio, também não adianta. Então, os dois têm que andar junto. Eu acho que eu tenho muita sorte de trabalhar na Plexi porque ela tem me permitido esse espaço. Sensacional. Você deu um exemplo que conseguiu materializar essa sua mensagem. Eu acho que é aí, você conscientiza dessa forma, dizendo, olha, não, porque a gente tem regras aqui, mas calma aí, deixa eu te ajudar, deixa eu entender, vamos resolver o seu problema, e aí faz um processo de conscientização, dizer, pô, o pessoal ali é fera mesmo, resolveu, mas não abriu aqui precedentes. muito legal. Anderson, ficaria aqui um dia conversando com você, te perguntando um monte de coisa, querendo saber daquelas histórias, mas, enfim, temos uma proposta aqui que é agora conhecer um pouquinho mais do Anderson Torres nas horas vagas. Hobby, coisa que você curte, na verdade, que conecta com o seu eu. O que você curte fazer? Eu gosto de música, eu tenho instrumentos musicais, tenho um cavaquinho, eu sou do pagode, vim da periferia, do pagode, gosta de um pagode, do pagode, do rap, coisa boa, então eu tenho um cavaquinho em casa, tenho um violão, tenho um violão de sete cordas, tenho instrumentos de percussão também, e aí, assim, quando eu tenho tempo, eu gosto, meu filho toca piano, então, meu filho mais velho toca piano, e aí a gente faz umas gravações improvisadas lá, com a música, me falta uma comunidade mais ativa em Hortolândia que da música, não que não tenha, mas eu não tenho contato com as pessoas que fazem esse som, que tem esse mesmo interesse, aí eu gostaria de participar mais, assim, de poder fazer música com mais pessoas, mas por enquanto eu tenho feito isso em casa. O que eu estou tentando experimentar agora, como eu leio muito, então essa é uma prática que eu tenho há muito tempo, eu gosto de vários temas, me tenho lido a meta é ler um livro por mês, ler o máximo de livros possíveis de variados temas, eu reli agora a trilogia do Drauzio Varela, que explora o sistema prisional brasileiro, estou lendo agora República das Milícias, eu gosto de temas políticos, sociais, comportamentais, então são os livros que eu tenho me dedicado, e por fim, minha esposa agora me deu um quadro grandão, de 70 por 55, grande o quadro, que ele vem numerado, então você compra o quadro com uma obra, ele vem vazio, mas ele vem com os números das tintas, e aí você vai pintando nos espaços dos números, e é super terapêutico, aí você põe uma musiquinha ali para relaxar e você vai pintando e tal, a expectativa é que saia, que fica parecido com o original e você que pintou, então, é uma maneira muito legal de você explorar um novo hobby, e assim, eu, a minha esposa vive falando isso para mim, que quando eu vou explorar um novo hobby, eu não me satisfaço com ir aos poucos, então eu já vou para as cabeças, então eu já comprei pincel, espátula, já comprei tudo, na esperança de me tornar um pintor qualquer hora de fazer, um Van Gogh, um Van Gogh, essa é a esperança, comprei tudo isso, provavelmente daqui três meses o quadro não vai dar certo, vai estar tudo borrado, eu vou desistir, e ela vai te comprar, e ela vai me dizer, pô, eu falei, 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 exatamente, ela fala que eu sou muito intenso nos meus hobbies, compro um monte de livro que eu nunca vou ler, esse tipo de coisa, então eu tenho essa intensidade, mas é o que me relaxa, é o que me faz ser eu, é o que somos, é isso aí. Anderson, frases, reflexões, uma pessoa que vem te pedir um conselho, pedir uma mentoria, normalmente você começa a trabalhar uma reflexão? A frase que eu gosto bastante, e eu tenho evoluído nessa ideia, não é uma ideia simples de ser absorvida, especialmente no início da carreira, mas acho que eu tenho absorvido cada vez mais ao longo dos anos, especialmente com meus filhos crescendo, tendo um pouco mais de estabilidade financeira e um trabalho que me dá essas condições, mas a frase que eu gosto muito é, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Então, eu sou uma pessoa super família, eu gosto de estar casado, de ter meus filhos, então toda vez que alguém fala pra mim, e aqui não estou fazendo o método de julgamento de valor nenhum. Quando a pessoa fala, vou me divorciar, eu fico muito entristecido, porque eu sou uma pessoa do lar, assim, então, pra mim, a família vem em primeiro lugar e tenho me esforçado pra ser um bom pai, um bom marido, então nenhum sucesso na vida, então você pode ser o CIO, o CISO, o gerente, o diretor, mas se a sua família está em frangalhos, esse sucesso elevão, e não tem muita substância, no final, no frigir dos ovos, assim, o que vale são essas experiências com seus familiares, e na minha cabeça, eu trabalho por causa da minha família, não é o contrário, né, então, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Bela reflexão, profundo, profundo. É, difícil de praticar também, né? É, é um desafio do dia a dia. Anderson Torres, que bate-papo bacana, obrigado pela generosa contribuição que você deixa aqui, né, com a sua história, com as coisas que você viveu, que você trouxe de uma forma muito gratuita, né, pra gente poder produzir esse bate-papo, meu muito obrigado, parabéns pela sua jornada, e que Deus te abençoe numa jornada rica, rica em generosidade, em amor, em desenvolvimento, né, em família, que seja tudo muito próspero. É isso que eu desejo a você. Obrigado, obrigado pelo convite. A forma de condução, assim, me deixou super à vontade, as perguntas foram muito boas também, eu gosto, eu falo muito também, gosto de falar muito de mim, eu falo bastante, então, obrigado pela forma como foi conduzida, pelo convite, o pessoal da produção, a gente fez um tour hoje de manhã. Foi legal? Foi muito legal. Foi bacana? Tinha um monte de coisa bacana aí, espero que podemos continuar trabalhando junto, obrigado. Bacana, uma jornada de 22 anos, né, eu aos 23 anos de idade, fui me aventurar a empreender, né, e montei a NetGlobe aos 23 anos de idade, né, arriscando tudo que eu tinha na época, e uma honra poder te receber no dia de hoje, você conhecer a nossa gente, né, as nossas pessoas, um prazer poder dividir essa história com você, Anderson, muito obrigado. Prazer foi meu. Valeu. Obrigado. Aê! Obrigado.